Assim pra frente, tá? Agora eu estou com fêmea. Boa, Daniel! Boa, Daniel! Parabéns, João Vão! Oh, Gato! Olhando pra frente? Não, não, não vai caminhar pra frente, tá? Tá. Vem assim perto. Bom, João! Ok? Ok. Ok, aqui, 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 aqui. E aí? Meu Deus do céu! Pode cruzar suas pernas, só com isso aqui. Posso soltar aqui? Abre os braços. Exatamente, olha. Então vamos desfrutar dessa alegria! Toma uma cerveja. Vai, solta esses braços aí, mulher. Pode relaxar tudo, dá com alegria. Só alegria Meu Deus Não tá acreditando ainda, né? Vai, vai, vai Fica de verdade Sensacional, cara É muita expansão, né? Muita expansão, não é? Meu Deus, é muito mato aqui Sim Sim